Chia, o trem tava cheio O rapa veio e quis pegar o meu pé A gente vive feio nessa palmeira Quem não dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, eu não dou bandeira Eu tô chegando, ó, eu, aí, ó Chia, o trem tava cheio O rapa veio e quis pegar o meu pé A gente vive feio nessa palmeira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, eu não dou bandeira Eu tô chegando, ó, eu, aí, ó Eu vendo faca, vendo fogo de casaca Parafuso, pilha, faca, vendo tudo o que tiver Pineu, catraca, fumo de arapiraca Ururuca, jararaca, puxadura, fecha e clé Vendo chiclete, capa de videocassete Dentadura, cotonete, chocolate, chaminé Vendo chouriço, vendo vara de caniste Eu me entendi, particício, vendo tudo o que tiver Eu vendo bike, tênis, bike, look, strike, drop, speed, coca, live De pirituba, Santo André De pirituba, Santo André De pirituba, Santo André De pirituba, Santo André A gente vive velho nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mão, eu não dou bandeira Eu tô chegando, ó, eu, aí, ó Eu vendo faca, vendo fogo de casaca Parafuso, pia, faca, vendo tudo o que tiver Pineu, catraca, fumo de arapiraca Puro, nuca, jararaca, fechadura, fecha e clé Vendo chiclete, capa de videocassete Dentadura, cotonete, chocolate, chaminé Vendo chouriço, vendo vara de caniste Vendo medindo, particício, vendo tudo o que tiver Eu vendo bike, tênis, bike, look, strike, drop, speed, coca, light, pirituba, Santo André Eu vendo faca, vendo fogo de casaca Parafuso, pia, faca, vendo tudo o que tiver Pineu, catraca, fumo de arapiraca Puro, nuca, jararaca, fechadura, fechadura, fechadura Vendo chiclete, capa de videocassete Dentadura, condonete, chão, tomate, chaminé Vendo chouriço, vendo rádio, canis, rádio, vindo, particício Vendo tudo o que tiver Eu vendo bike, tênis, bike, look, strike, drop, speed, coca, light, pirituba, Santo André Aplausos 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 Aplausos